Olá pessoal e hoje foi noite de eliminação no BBB 21 e para surpresa de muitas pessoas o Gil foi eliminado, Gil do Vigor, Gilberto acabou sendo eliminado com 50% dos votos muitas pessoas estavam achando que a Camila ia ser eliminada mas depois da prova, da última prova que teve, o Gilberto praticamente entregou essa prova para o Fiuk e a torcida da Juliette não gostou nem um pouco e por causa disso eu acredito que ele foi eliminado hoje e por ele ter sido falso algumas vezes com a Juliette também gente, eu estou chocada com essa decisão do público deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, do Gilberto ter sido eliminado hoje vamos assistir o trechinho da eliminação do Gilberto Gil do Vigor obrigado obrigado meu amor obrigado obrigado